Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando nesta sexta-feira. Fechando mais uma semana, nós trouxemos aqui ao longo desta semana muitas informações. Vamos fechar, fechar muito bem. E fazendo algumas correções, peraí que eu vou fazer. Produção, bem-vindos. É sempre bom contar com vocês. Agora vamos fazer a correção e eu vou começar dizendo o seguinte. Que cagada foi essa? Absurdo. Olha, nós divulgamos aqui o caso do kit gás, o kit gás da botija de gás do GLP, que eu disse ontem que não tem nada a ver com o cilindro que hoje é colocado nos carros, que são hoje movidos a gás, e aquele caso da explosão lá no posto de gasolina da Grande Vitória. Coloca a imagem para mim do que nós abordamos ontem, do posto de gasolina. Eu falei que não tem nada a ver porque o carro que explode num posto de gasolina, nesta semana, nesta semana, em Vitória, não estava com o famoso kit gás. Ele estava com botijas de gás. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo assim, eu vou trazer uma matéria daqui a pouco, produção, explicando um pouco mais dessa história, como é que é o kit gás atualizado, autorizado pelo DETRAN, ou autoridades de trânsito e os erros consecutivos da imagem que nós estamos mostrando da explosão. Carro para abastecer, na verdade, preencher as botijas de gás. São botijas caseiras que normalmente armazenam o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Isso aí não pode estar em carro de jeito nenhum. Agora, sabe qual foi a cagada da história? Posso falar isso aqui? Ah, se não puder, já foi. Coloca a imagem do suspeito, o primeiro suspeito. Eu falei aqui que o suspeito chamava-se Jackson. Jackson. Jackson Almeida, né? Jackson Almeida, é isso mesmo? Gente, coloca a imagem dele aí. Porque eu quero consertar essa informação. Mas não é culpa nossa não, viu? A informação que nós tivemos, inclusive da própria polícia, tratava de um Jackson Almeida. Mas, na verdade, não. O dono do carro, agora a polícia identificou. Chama-se Regimar Pereira da Silva. Coloca a imagem do Regimar aí, gente. Regimar Pereira da Silva. O que aconteceu? E esse cara estava na cena do crime, pô. Ele estava na cena do crime, deu depoimento e tudo. Que nós estamos falando de pelo menos dois crimes. E aí, o Regimar saiu de santo na história. O pobrezinho do Jackson veio pra dentro. Pedimos desculpas aqui da nossa parte. Mas nós vamos esclarecer que quem mandou essa informação foi a própria polícia da Grande Vitória. Foi a própria polícia da Grande Vitória que mandou essa informação aí. Então, só confirmando, o suspeito que ainda está foragido chama-se Regimar Pereira da Silva. A gente precisava consertar isso aí. Agora, como é que fica essa história do kit gás adequado? Qual é o kit gás adequado para os veículos movidos a gás? Eu disse aqui que são pelo menos 40 veículos no estado que são movidos a gás. Que andam pra cima e pra baixo. É bem mais barato, é bem mais prático. Existe um kit gás adequado. Que não é esse que armazena GLP. Eu vou mostrar já já. Ó, falo ainda sobre dengue. Tem mais uma ofensiva contra dengue pra acontecer aqui na cidade de Linhares. E vou falar sobre o preço da carne. Se alguém tá fazendo churrasco aí, me convide. Porque tá difícil comprar carne pra fazer o nosso churrasquinho, hein? Foi constatado uma variação de preços aqui na cidade de Linhares. Isso está mostrado em uma pesquisa. Eu vou mostrar já já. É assim que nós começamos, queridos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos falar de dengue aqui no município de Linhares? Mas haverá uma ofensiva contra a dengue e focos do mosquito Aedes aegypti no Pontal do Ipiranga. Quem diz isso é a vigilância epidemiológica. Mandaram pra gente até fotos pra chamar a atenção dos moradores do Pontal. Atenção, moradores do Pontal do Ipiranga. Coloca as fotos aí. É isso. Gente, tem que participar dessa ofensiva que está sendo feita. Aqui na cidade de Linhares, qual é a preocupação? O número de casos em relação ao mesmo período do ano passado teve um crescimento que chega a 60%. Neste ano, nós temos 500 casos de dengue confirmados no município de Linhares. Será que já é preocupação suficiente pra vocês aí? Será que é? Pontal do Ipiranga. Portanto, neste sábado tem uma ofensiva contra a dengue pra acontecer aí. Vai ser um mutirão onde as autoridades, a vigilância vai estar junto com moradores, autoridades em saúde, visitando casas e você precisa participar. Então vamos participar, viu gente? Na segunda-feira, eu quero mostrar imagens do mutirão que vai ser feito no Pontal do Ipiranga. Porque eu já fiz isso, né? Produção, coloca pra mim imagem dos mutirões que aconteceram no São José e também em Bebedouro. Essas duas comunidades já puderam participar dessa ofensiva nos últimos dias e com apoio popular. A gente não pode brincar com essa história de dengue. E tá aí, ó, imagens do São José e também de Bebedouro. É necessário lutar contra a dengue, portanto, a próxima ofensiva é no Pontal do Ipiranga. Deixa, antes do bloco de comerciais, produção, deixa eu falar a respeito de uma pesquisa que foi feita aqui na cidade de Linhares, mostrando variação de preços na carne. Foram visitados vários supermercados, eu acho que o número é sempre de cinco ou seis supermercados aqui da cidade, onde é constatada uma variação. Coloca imagem aí. Essa pesquisa está no site da Prefeitura Municipal. Gente, a variação da carne bovina, ela está chegando a cerca de seis reais de supermercado para supermercado aqui do município de Linhares. Ô, queridos, o negócio é o seguinte, vai comprar carne? Antes, porém, vai lá, imprime a pesquisa que foi feita nesta semana pelo Procon para você comprar. Coloca o preço da carne suína. A carne suína também teve variação, né? Teve variação. Essa variação constatada é de, repito, supermercado para supermercado. Tá aí, ó, a variação chega a seis reais. Vai lá e pega essa pesquisa para não comprar o gato achando que é lebre e aí o seu bolso é que vai reclamar depois. Ó, bloco de comerciais. Daqui a pouco de volta eu vou mostrar o kit gás adequado que é autorizado pelas autoridades de trânsito. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no Ronda. Vamos continuar com a polêmica do kit gás. Eu vou mostrar o kit gás verdadeiro. Agora eu vou chamar a atenção para... Imaginem, se o kit gás é colocado em qualquer lugar, eu vou repetir que eu não estou falando daquela estrutura para o gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha. Isso ficou lá atrás. Lá atrás, 1900 e bolinha. Hoje nós estamos falando aqui do famoso cilindro que abriga o gás, né, que é usado hoje para automóveis. É desse gás que nós estamos falando. O kit gás existe, mas ele precisa ser bem instalado, porque senão vai significar risco, problema para o motorista. Eu tenho essas informações. Põe no ar. A oficina do Clérez faz a conversão de 70 a 80 carros por mês e a instalação leva dois dias. Tem que ser técnicos especializados, entendeu? Tem que saber manusear e como funciona o equipamento. Então, por isso demora um pouco mais. Não é uma demora média, né? Vai passar um serviço perfeito, né? É a média de dois dias que se faz. Além do cilindro, que pode variar de tamanho, o kit ainda conta com mangueiras, sensor de temperatura. Esta central eletrônica, por exemplo, controla a passagem de gás para o motor. Na realidade, ele é o que pega a pressão do gás que está armazenado dentro do cilindro, reduz ela para fazer uma mistura e uma queima interna do motor. Tudo isso gerenciado por esta central, que é uma central eletrônica, que ela dosa a quantidade de gás para mistura estequiométrica, para a mistura perfeita do sistema do GNV. Segundo a Associação Nacional de Organismos de Inspeção, a ANGES, no Espírito Santo, 40 mil veículos convertidos para gás natural veicular estão com o kit gás irregular. Isso representa 65% da frota de carros. Esses veículos estão sem o certificado de segurança veicular ou então com a documentação vencida. A situação é preocupante. Segundo o coronel Wagner Borges, há riscos no mau uso do gás natural. É o risco à integridade física, é o risco ao patrimônio, ou seja, devemos adotar os procedimentos que são estabelecidos pelo DENATRAN, que parte desde a mudança da documentação, junto ao DETRAN estadual, recebendo ali um selo de segurança veicular, indo até uma empresa certificada pelo Inmetro para fazer a instalação do seu kit gás, depois passando por uma empresa de inspeção veicular, também credenciada pelo Inmetro, após isso até o posto de gasolina, onde o posto adota todos os procedimentos, normatizados pela Agência Nacional de Petróleo, e a partir daí você tem toda uma tranquilidade para andar com o seu equipamento em segurança. Na última terça-feira, um carro que estava sendo abastecido em um posto da Grande Vitória, explodiu. No lugar do cilindro de GNV, o veículo era adaptado para armazenar o gás em botijas. A Polícia Civil identificou o motorista do veículo. Um de uma lei específica que proíbe a pessoa usar gás em veículos sem ser devidamente licenciado, em desacordo com a lei, que é uma pena de 1 a 5 anos. E um outro crime do Código Penal que é causar explosão, colocando pessoas e patrimônio em risco, que é uma pena de 3 a 6 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão poderia ter sido muito pior. Poderíamos ter várias lesões ali na vida humana, como, por exemplo, traumatismo craniano, fraturas, hemorragias, dependendo da posição que os materiais fossem lançados até as pessoas. Isso não ocorreu numa gravidade maior, mas poderia ter sido algo muito mais grave. A explosão também poderia ter provocado um vazamento de combustível de uma das bombas, a derrubada de alguma parte das instalações elétricas. Em contato com o combustível, poderia produzir algum tipo de centelhamento e iniciar um incêndio. O município de Colatina, agora vamos girar aqui pelo norte do estado. O município de Colatina tem lutado contra o crime. E são várias as operações que acontecem nesse município vizinho. Eu quero abraçar todos vocês que nos acompanham aí de Colatina. Agora quero saber também dessa operação policial, qual é o resultado dela, hein? Põe no ar. A operação foi denominada de Dagorlar, dia D. Por volta das 4 horas da manhã, vários policiais se reuniram para traçar as metas de como seria a ação, que teve como objetivo desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas na região norte de Colatina, principalmente nos bairros Vicente Soela, Carlos Germano Nauman, Ayrton Senna, São Miguel e na região do bairro São Pedro. Ao todo, cerca de 100 policiais estiveram envolvidos na operação. Um dos principais alvos era o traficante Valmir Gonçalves, conhecido como Pio, que atuava no bairro Ayrton Senna. Segundo foi divulgado, ele era uma espécie de distribuidor para outros traficantes da região e a vida financeira dele não é compatível para uma pessoa que não tem nenhum tipo de trabalho registrado. O delegado doutor Deverly informou que a investigação já vem ao longo de cinco meses e nesta quinta-feira, vários mandados de prisão foram cumpridos. Ao todo, 21 pessoas foram detidas, entre elas, oito mulheres. Grande quantidade de dinheiro, droga, carregadores e munições, além de duas motocicletas e três carros, também foram apreendidos. A operação teve início nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira e contou com a participação de cerca de 100 policiais entre civis, militares e também da PRF. 21 pessoas foram detidas e a polícia acredita ter desarticulado parte de uma organização que atuava no tráfico de drogas na região norte aqui do município de Colatina. Nas primeiras horas de hoje, todos os detidos foram levados para o DPJ aqui do município. A operação iniciou no início do ano, a gente está investigando essa organização criminosa há aproximadamente seis meses e teve início com diversas informações que a gente tinha de que um traficante de renome, de longa data, ele atuava nessa região do bairro Ayrton Senna comandando de lá, comandando outras facções de alguns outros bairros de Colatina. Até porque a gente conseguiu também fazer um trabalho que geralmente só é feito com investigação mais longa, mais detalhada, que é o trabalho também de identificar os bens, contas bancárias, imóveis adquiridos com dinheiro de tráfico de drogas. Ao longo dos anos a gente acredita que esse indivíduo estava atuando há pelo menos cerca de 10 anos aqui em Colatina, então conseguimos apreender dois imóveis com autorização da justiça, três veículos, automóveis, duas motocicletas, a gente acredita que tudo com dinheiro proveniente do tráfico de drogas e uma boa quantia também que ainda não foi contabilizada, a gente acredita que está em contabilização ainda, cerca de 25 mil reais em espécie. O capitão Balbino do 8º Batalhão com sede em Colatina destacou o empenho de todos os envolvidos na operação, que terminou com um ponto positivo para a sociedade e o objetivo de desarticular o tráfico de drogas continua. Operação de grande porte, conjunto entre a Polícia Militar, Polícia Civil na organização, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, trabalho de desarticulação do tráfico de drogas na região de Carlos Germano Nalma, Ayrton Senna, Vicente Suela, buscando aqueles envolvidos diretamente com o tráfico e em alguns casos até com homicídio. O trabalho hoje realizado durante a madrugada, logramos êxito na prisão de 21 pessoas com mandado de prisão em aberto, apreensão de alguns veículos, trabalho de grande importância para a cidade de Colatina hoje. Mais uma vez a gente está batendo na criminalidade, buscando sempre desarticular o tráfico, porque o tráfico, a atividade de tráfico, ele traz a violência, ele traz os homicídios. Nós já tivemos um registro de dois homicídios na região do Vicente Suela, então o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, dando uma resposta à sociedade. Então nós tivemos problemas no Suela, problemas no Ayrton Senna, fomos lá, junto com a Polícia Civil, um trabalho de inteligência e conjunto, conseguimos atuar no setor, dando uma resposta bem significante. O delegado doutor Deverli enfatizou que entre os detidos havia uma situação curiosa. Pessoas que aparentemente estariam acima de qualquer suspeita estavam trabalhando ativamente no tráfico de drogas. Duas delas se intitulavam pastor e uma missionária. O casal também foi preso. Infelizmente, teve essa situação que durante as investigações a gente identificou que esse dito pastor evangélico, com a participação também da sua esposa, eram os guardadores, ou um dos guardadores de drogas dessa organização criminosa na casa deles, no bairro São Miguel. Além de proceder a venda de drogas no varejo, no centro da cidade e em outros bairros também da cidade de Colatina. Inclusive, por algumas vezes a gente conseguiu registrar imagens dele, fazendo entrega de entorpecentes e fizemos apreensões também pontuais de drogas entregues por esse pastor. Pela manhã, a rua da sede da Polícia Civil em Colatina precisou ser interditada. Tamanho era o número de viaturas e policiais envolvidos na operação. Logo, parentes dos detidos também começaram a chegar. Um trabalho da polícia que começou ainda na madrugada e pegou muita gente de surpresa. É, fizemos aí, já amanhecemos o dia em campo, fizemos todo o cerco em todas as residências aí, execução bem feita pelo efetivo de apoio, o que proporcionou um grande resultado aí no final. Colatina teve aumento substancial nas apreensões de drogas, drogas diversas. Eu estou falando de maconha, estou falando do crack e também da cocaína. A apreensão de armas. Eu não sei como é que chegam tantas armas em Colatina, hein? Agora, a polícia tem que fazer boas investigações para decifrar esse negócio. Como é que tem chegado tanta arma em Colatina? E, entre outras informações, o crime se instalou, mas a polícia tem feito operações. Isso é que é muito importante. Terceiro bloco do nosso programa vem daqui a pouco e aí você vai saber das outras informações. Eu volto já. Vamos continuar girando, então? Vamos continuar girando. O tráfico de drogas também tem feito as suas vítimas, tem se instalado muito em morros da Grande Vitória. Deixa eu falar sobre o bairro Piedade, esse bairro, aliás, esse morro da Piedade, que eu já estive nesse morro. Eu sei que tem muita gente de bem, agora tem gente de bem aí que vive aterrorizada pelo tráfico de drogas. Isso não pode acontecer na nossa sociedade, não é? A polícia tem que ir lá e fazer o papel dela. E fez. O chefe do tráfico de drogas, que atuava no Morro da Piedade, está preso. Eu tenho essas informações. Vamos trazer. Põe no ar. A prisão foi realizada no bairro Canaã, em Viana. João Paulo Ferreira Dias era considerado o chefe do tráfico no Morro da Piedade, em Vitória. Em 2013, ele tomou, juntamente com a família, o comando do tráfico na região da Piedade, Romão e do Moscoso. Segundo as investigações, o João Paulo é o chefe do tráfico de drogas do Morro da Piedade. Ele, segundo apurado, exerce o domínio desde meados de 2012, 2013. Já foi preso em uma operação da própria polícia civil na região. Se evadiu do sistema prisional e hoje nós conseguimos prendê-lo novamente. Com o trabalho de investigação, descobrimos a residência em que ele estava, no bairro Canaã, em Viana. E na manhã de hoje, a equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, atual Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi até o bairro Canaã, cercou o imóvel e efetou a prisão dele. A irmã de João Paulo, Elisângela Ferreira Dias, também foi presa na mesma casa. Ela estava foragida desde 2015, quando teve a prisão decretada por envolvimento no tráfico de drogas. Dentro do imóvel estava o João Paulo, a irmã dele, que é Elisângela, que também tinha mandado de prisão em aberto. No ano de 2013, ela foi presa em uma operação realizada pela polícia civil, no próprio Morro da Piedade. Então, ela foi presa por envolvimento com o tráfico de drogas. E esse mandado de prisão que estava em aberto, para cumprimento na data de hoje, é referente a tráfico de drogas. Na casa em que João Paulo estava em Viana, foram encontradas armas, drogas, munições e coletes à prova de balas. João Paulo contou aos delegados que se escondeu em Viana para fugir dos conflitos no Morro da Piedade. Para a polícia, a prisão de hoje evitou a morte dele. O que nós temos durante as investigações é a informação de que o João Paulo era o elemento procurado pelos rivais. Inclusive, os moradores de bem do bairro, que colaboraram com o trabalho da delegacia, relataram que durante a invasão do morro, os criminosos que invadiram sempre perguntavam pelo patrão, se referindo a João Paulo. E isso nos leva à conclusão de que ele seria o alvo principal dessa quadrilha rival. A situação no Morro da Piedade ficou crítica após as mortes dos irmãos Juan Reis, de 19 anos, e Damião Marcos Reis, de 22, em março deste ano. Segundo a polícia, eles não tinham antecedentes criminais. Os dois irmãos não tinham envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Eles eram inocentes e, infelizmente, pagaram com suas vidas por essa disputa entre criminosos do bairro. Desde que criminosos começaram a disputar o tráfico de drogas na região, uma base da polícia militar foi instalada no Morro da Piedade. Continuamos presentes, estaremos para sempre na comunidade da Piedade. Estamos lá com uma base móvel fixa, 24 horas por dia, domingo a domingo. Estamos com patrulhamento a pé, domingo a domingo, todos os dias. Já instalamos as três câmeras de vídeo monitoramento. Estamos monitorando Piedade, Moscoso, Fonte Grande. Estamos procurando imóvel, já localizamos algum. Estamos negociando a compra de um imóvel na comunidade da Piedade para que possamos instalar a base fixa da polícia militar. Mas já deixo claro que, enquanto não localizarmos, vamos continuar ali com a base móvel, que é a viatura tipo van. Então está aí a boa notícia para quem mora nesse Morro da Piedade. Tomara que tenha uma tranquilidade. A gente sabe que o crime jamais vai deixar de acontecer. Não adianta mentir para a comunidade, mas ele pode ter os seus efeitos diminuídos. Isso é fato. A gente precisa trabalhar para isso. Por falar em trabalhar para isso, vamos até São Mateus, onde a polícia militar tem um projeto interessante. Incentivar as práticas esportivas nas crianças lutando pela vida. São lutas diversas, mas praticadas através do esporte. E esse incentivo é muito importante para as crianças que são incentivadas a adotar o esporte, as práticas esportivas lutando pela própria vida. Olha que interessante o projeto. Põe no ar. A integração polícia militar com a comunidade colhe bons frutos a cada dia. Prova disso são os projetos sociais oferecidos pelo 13º Batalhão. E para que essa iniciativa continue dando certo, é necessário ainda mais o apoio da população. Hoje nós precisamos principalmente dos instrutores que vão procurar aqui a nossa sessão AP3 de planejamento. Vão ser avaliados pela junta. O coronel vai comandar, vai capitanear essa questão dessa avaliação junto com outros profissionais para que nós possamos voltar a crescer. Mas nós temos outros projetos, como o projeto do futebol, que é feito hoje com 220 crianças no campo do Vila Nova, onde nós temos dificuldade com material. Chuteiras, uniformes, as crianças dividem chuteira, o que não é o ideal. Então, existem várias formas de ajudar. As pessoas que estiverem interessadas, que quiserem colaborar, procurem o batalhão, procurem o comando 13º da pessoa do coronel Menegate, para que nós possamos, sim, ver no que cada um pode ajudar com pouco. Há quase três anos, o 13º Batalhão vem desenvolvendo projetos sociais, trazendo novas oportunidades para crianças e jovens da comunidade. E um deles tem sido destaque. O projeto é um sucesso. Como você deve ficar sabendo, a gente disputou um campeonato, as crianças estão sendo premiadas em nível nacional. Então, a gente quer realmente pedir para que os parceiros, tanto privados quanto públicos, possam nos ajudar, que esse projeto possa voltar a crescer, para que essas 80 crianças, e mais, se for possível, possam vir ao batalhão fazer essas modalidades. A prova de que é necessário que as aulas continuem, são os resultados conquistados pelos alunos. O pequeno Evandro, de 6 anos, e a Micaele, de 11, foram destaques nacional em suas modalidades na seletiva, que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi muito bem, por causa que eu consegui ganhar, e eu fiquei muito feliz. Foi bem, eu fiz duas vezes cada, ganhei a medalha, e fiquei feliz. O talento vem de berço. O menino Evandro Matheus é filho do professor Evandro Barcelos, mestre em artes marciais, que mesmo sendo empresário do ramo, dedica parte do tempo ao trabalho em parceria com a polícia militar. Nós temos atletas aqui do Espírito Santo, já na modalidade olímpica, que já estão na seleção brasileira, e é esse trabalho que nós viemos desenvolvendo aqui no batalhão, e onde eu dou aula também, em Santa Tereza, que eu tenho projeto lá. E a nossa mentalidade, nossa metodologia é de quê? Para que eles possam um dia estar na seleção brasileira. Essa é a nossa meta. E vamos estar sim, com certeza, desenvolvendo esses trabalhos, né, com crianças de 4, 5, 6 anos, 4 anos em diante, nós vamos chegar lá. Quem? É o incentivo que nós precisamos dar para as nossas crianças. Isso é fato, não é? Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Próxima segunda estaremos de volta. Eu estarei aqui esperando por você. Até segunda. Tchau, tchau.